9 já, 7, tá atrasado hein, pv, pra você essa aqui tá, qual foi, olá, pv, desde o dia que eu te conheci, morremos, ah, coé menor, pô ele é tchucha, o perereco é tchucha, pô perereco vai te tomar no cu perereco, qual foi da parada, tu querer passar ali embaixo não tem como né, perereco, aí, pt que pariu, ei fulano, pô não faz isso comigo não, oh, vou chamar o, será que eu vou botar em que ver, oh, fulano, oh, fulano, vê esse bagulho aí pra mim fulano, foi o perereco, pt que pariu, pv franco, pv, vou ó, fulano, vê esse bagulho aí, oh, mano, pv vacilou demais, velho, olha o que ele arrumou, mano, pv na moral, mano, pv, na moral, mano, pv, perdi meu personagem de 4 anos, velho, Não, ainda não. Gente, eles estão muito mal, estão perdendo muito sangue. Meu Deus, gente. Caralho! Ô, fulano! Vê esse bagulho aí, fulano! Eles estão perdendo muito sangue, moleque. Não, não, não. Eu estou... O Goku tá chorando, irmão! Pega minha porta, doutor. É verdade! Pô, vai pra ver na moral, mano. Ô, Goku, não fui eu não, Goku! Olha aqui pra mim! Olha pra mim! Ô, Goku, não fui eu não! Foi o perereco, irmão! Aviso o fulano! Ô, fulano! Aqui, ó! Bebe frango! Foi eu não, vou perereco, cumpade! Caralho! Olha lá! Puta que pariu, cumpadinho! Para de chorar, Goku! Tá estancando o sangue do Jamal, cara. Tira o sangue, velho. Tudo isso de roupa? É muito. É muita lesão. Caralho, moleque! Doutor, eu faço transfusão, doutor. Eu faço. Puta que pariu! Ô, fulano, deixa esse bagulho não! Eu sou o PV frango, fulano! Aqui, eu sou o PV meu! Não deixa mudar eu não! Ô, fulano! Eu tô vivo, caralho! Eu tô vivo, porra! Eu tô vivo, caralho! Eu tô vivo, porra! Porra, mentira, caralho! Graças a Deus! Tomar no cu! Caralho! Perdi o PV frango, nada! Valeu, fulano! Caralho! Ainda bem, porra! Tomar no cu, seu PV frango! Ih, calma! Ai, tô cheio de calor, porque não pode tirar a caminha! Porra! Porra, fulano! Faz isso não! Quer me matar do coração? Pô, eu sou maluco, mas eu sou consciente! Não foi eu não, fulano! Caralho tá geral rindo por causa de quê? Que tá estável! Afasta um pouquinho, doutor! Ah, você coloca? Coloca, coloca! Meu status de saúde é crítico, fulano! Mano, não morri não, fulano! Quatro aqui dentro cabem, doutor! E aí, fulano! Cabe cinco atrás, não quatro, eu acho! Ah, qual é, fulano? Põe dois, põe dois! Cabe cinco aqui dentro? Quatro atrás, eu acho! Esse aqui, esse aqui! Fulano! Pô, tem que acordar o fulano aí, vovô! Bate no fulano, irmão! Liga pro fulano aí! Pros amigos que é bigode no bagulho aí! Pô, esse bagulho não foi... Isso aí é perereque, irmão! Tem que deixar o perereque se fuder, então! Aí, o fulano! Ô, fulano! Ô, fulano! Ô, fulano! Aí, fulano! Isso aí! Não foi eu não que deixou seu PV Frango, fulano! Qual é, fulano? Vê esse bagulho aí pra mim, todo respeito! Tu é bigode da bagaça, fulano! Isso aí é coisa aí dos caras aí, fulano! Não foi eu não! Ele quis passar no bagulho lá, mas eu corri pra cá! Não deu pra me pular! Só bati de cabeça! Ô, é, fulano! Vê a melhor forma aí pra mim, todo respeito! Eu sou o PV Frango pra caralho! Eu não vou ser outro não, fulano! Ô, nunca manquei com vocês não, fulano! Vê meus cria aí, meus cria, todo mundo pedindo aí! É PV Frango, fulano! Qual é, vovô? Liga no fulano aí, de novo! Cadê o fulano? Puta que pariu! Ô, fulano! Você fez diferença na minha vida! Ele é relito! Ô, amigo, como você não vai ser esquecido jamais! Eu vou levar pra sempre o seu carinho, a sua amizade, o jeito que você me chamava e que me tratava! Agora é, fulano! Pra sempre, na memória! Eu vou, fulano, ver esse bagulho aí, fulano! Eu não fui lá! Eu vou morrendo, irmão! Desejo que você fique em paz! Que Deus esteja no seu lado! Qual é, fulano? Eu sou o PV Frango, irmão! Que de alguma forma... Ah, qual é, parceiro? Minha fé, leve essas palavras até você! Não tenho uma casa de uma com você não, irmão! Ah, qual é, senhora? Eu sou o PV Frango mesmo, fulano! Qual é, fulano? Esse bagulho aí pra mim não tem mancada com você não! Nunca deixei na renda pra vocês não, fulano! Qual é o seu PV Frango mesmo, fulano? Qual foi, fulano? O Goku tá falando sério, irmão! Por favor, por favor, por favor! Respeita esse momento! Caralho! É mentira, Coringa! É mentira, rapaziada! Beijou o caralho! Ô, Goku, vai pra casa! É do... Quer dizer que o PV Frango colocou chifre no Coronel? Caralho! Eu não comi o... Caralho! Olha lá! É mentira essa porra aí! Comi Coronel, caralho! Aí! Os caras ficam na mancada, brabo aí! Três mil pessoas aí! É mentira aí, rapaziada! Pra terra reta, é mentira! Eu sou do jornal, já tá anotando aqui. Olha lá! Vai cair no jornal esse bagulho, a minha reputação vai pro caralho! Olha o fulano! Agora eu tô falando! Uma morte digna pra eles! Olha o fulano! Esse bagulho não tá maneiro também, não! Eu mando um passinho aqui, para aí então! Para aí que eu vou mandar essa porra desse passinho aí, cara! Vou ver no tutorial aqui! Cara de defunto pra casa. Puta que pariu, mané! Olha lá! Pô, isso aí numa... Beber frango, Florencio! O corpo será velado no cemitério e todas as famílias... Cara, não acredito! Caralho, mano! Não acredito! Não acredito, mano! Ai, os menores tudo chorando! Ô, fulano! Isso, cara! Tava todo mundo junto, cara! Pô, eu não fiz nada não, cara! Caralho, PV! Caralho, perereco! Caralho, PV, frango! Não faz isso pra gente não, mano! Pô, aniversário do menor mesmo, mané! PV, o cara mais tranquilo da cidade! Olha lá! Pô, todo mundo gosta de mim, cara! Eu não faço mal pra ninguém, não! Irrumar o nosso! Pô, fulano! Chamar um médico aí pra esse especialista! Que fazia aquele bagulho! Eu vou voltar, fulano! Bota uma música aí! Bota uma música aí, bota aí! Paulinho Louco também é bigode! Ô, Paulinho Louco! Vê esse bagulho aí, Paulo Prínio! Porra, Paulo Prínio! E os caras aí? Foi um perereco, irmão! Ai, é foda, o PV. Ah, qual é, mano? Isso aí não! Quem foi que morreu? Ah! Era tão gente boa, cara! Ai, os caras tudo igual até o delegado! Pô, fulano! Não faz isso não! Chamar um médico especialista aí! Fui lá hoje, velho! Batemos lá! Meu Deus do céu, não precisa! Peraí, 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 peraí! Não precisa disso! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Deixa eu falar uma parada aqui, fulano! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Deixa eu falar uma parada aqui! Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar aí! Fala aí, Jamal! Eu vou ter bala! Nada que uma adrenalina não funcione, meu Deus do céu! Fala, Jamal! Fala, Jamal! Rapaziada! Era trollagem, caralho! Pra que você vai sair? Peraí! 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 Caiu de novo! Caiu de novo! Olha lá, caiu de novo! Aê, porra! Aê, porra! Caralho, voltei, porra! Aê, caralho, porra! Olha, me salta aí, mano! Pega o PV, pega o PV! É isso, PV, porra! É a tropa do 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 PV, porra! Vai, rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz! Vai, me tira daqui, rapaz! Não, tá com a gente! Vambora! Bota ele no carro! Rapaz, rapaz! Vambora, frango! Me tira daqui, me desagema, irmão! E aí Obrigado.